E aí galera, beleza? Eu sou o Zy e no vídeo de hoje mais uma novidade aqui sobre o C-Code e dessa vez uma novidade aí muito boa mesmo que a galera tava esperando muito que é o sistema de monetização dentro do C-Code, tá? Finalmente aí a gente vai conseguir criar jogos pelo celular e monetizar eles com anúncios diretamente do aplicativo que a gente usou pra criar o jogo, né? Isso aí veio aí no C-Code, tá? Então eu vou estar mostrando aqui, chegou essa atualização, a gente já tá disponível na Play Store já pode ir lá e atualizar e até o momento, né, até agora ninguém falou sobre isso, né? Nenhum canal trouxe nada sobre isso e a gente tá sendo aqui o primeiro a trazer esse conteúdo aqui no YouTube Então vamos lá e vamos ficar por dentro aí de tudo que chegou no C-Code Beleza galera, primeiramente eu vou estar falando aqui o que o próprio desenvolvedor do C-Code me passou, né? Porque tem algumas informações que é importante você saber antes de ir direto pro C-Code, né? Na atualização e começar a tentar colocar os anúncios, né? Então ele falou ali que é como se fosse uma parceria ali, um vínculo, né? Com os anúncios da Unity, tá? Então primeiramente o que a gente tem que fazer é obter um token, tá? Um token secreto que ele fala aí que a gente só vai conseguir clicando no ícone do Unity Ads, né? Que é ali de anúncios, né? Então vai ter uma opção dentro da atualização, vai ter uma opção dentro do C-Code onde você clica e vai conseguir um token, tá? E esse token aí tudo indica que a gente vai usar pra colocar os anúncios dentro dos jogos, tá? Então primeiramente você tem que conseguir esse token e pra conseguir ele, né? Você tem que clicar nesse botão do Unity Ads, tá? Quando você clicar, você vai ser jogado pra um formulário, tá? Ele falou ali que a forma mais simples que ele encontrou foi colocar esse formulário do Google, tá? Na hora que você clicar, você vai ser jogado pra um formulário Aí a gente precisa preencher esse formulário, né? Ele falou que tava em russo, mas como o formulário é no Google, é só a gente traduzir lá pra português, tá? Então eu vou mostrar também esse formulário aqui pra vocês Mas são ali poucas questões, mas vai pedir algumas coisas ali que são cruciais, né? Pra gente conseguir monetizar os jogos Durante o preenchimento do formulário, vai ser pedido pra você colocar um e-mail, tá? E é por esse e-mail que você vai receber todas as informações de monetização, tá? Ele falou aqui que no e-mail você vai receber o token, tá? Então você vai ter que guardar esse token, é um token secreto ali Que é tipo um token pra cada pessoa, né? Então o seu, você tem que guardar e não compartilhar com ninguém E nesse e-mail, né? Você vai receber informações do site CloudUnit, né? Que é ali do próprio Secode que tá com esse vínculo, né? No e-mail você receber informações desse site da Unity E é por lá que você vai ver os seus ganhos, né? Então, quando você colocar o e-mail no formulário No seu e-mail vai ser mandado o token e esse site aí, né? Com as informações da Unity Você clicando nele, você vai conseguir ver os seus ganhos E vai ver, tipo, quantas pessoas clicaram no anúncio Quantas vezes a ação cada anúncio teve, tá? Você vai ver os seus ganhos por lá, né? Então você vai saber quanto você tá ganhando Por meio desse site que vai ser mandado dentro do e-mail que você cadastrar no formulário Pelo que eu entendi, né? A gente vai conseguir colocar os anúncios Não só dentro do APK dos jogos Como também no AAB, tá? Então, se a gente não quiser colocar o jogo na Play Store Pode exportar em APK e colocar os anúncios dentro do APK normal Tá? Então, é muito bom isso aí, né? A gente colocar dentro dos APK normal, né? Qualquer pessoa baixa sem precisar estar na Play Store Aí ele colocou aqui Que quando você quiser retirar o dinheiro, né? Você vai ter que usar o PayPal, né? O PayPal, por enquanto, é o único tipo de banco que aceita, né? Porque como os russos não conseguem retirar em dólares A única forma que eles conseguiram colocar foi assim, né? Com o PayPal Só tem um porém aqui Porque como não dá pra criar esse sistema aqui Onde vai ser convertido de dólares pra reais automaticamente A gente tem que mandar um e-mail pra eles Falando que a gente tem pagamento pra receber Aí eles vão liberar, né? E vão fazer meio que a transferência pro PayPal, tá? Então, eu vou estar deixando um e-mail aí na tela Que é um e-mail que eles vão querer Que vocês usem pra mandar mensagem pra eles, tá? Então, você tem que mandar mensagem pra eles Dizendo, ah, atingi o limite, né? Que eu vi aqui no meu e-mail Que já chegou o tanto que eu preciso Aí eles vão mandar ali por PayPal, né? Então, isso aí só é o único porém Por causa que eles não conseguem receber em dólares, né? Então, tem que ter essa forma de retirada Aí, em questão aqui de ganhos, né? O C-Code vai ficar com 10% do que você ganha com os anúncios E você vai ficar com 90%, tá? Então, 90% da gente e 10% deles Então, galera, passando aqui pra parte Da gente testar isso aí, né? Dar uma olhada na atualização do C-Code Eu já tô aqui na tela inicial E o C-Code, né? Já está aqui, né? Essa versão eu já mostrei, né? Pra quem não viu, já atualizou Chegou aí APK, AAB Chegou outras coisas, tá? O português também chegou Então, é importante aí pra quem não viu Dar uma olhada O link do vídeo tá aí nos cards e também na descrição Tá? Então, eu vou abrir aqui a Play Store E vamos lá atualizar O C-Code tá aqui Vamos esperar carregar aqui E tá aqui pra atualizar E a gente pode vir aqui Olha só Eita! Vamos dar uma olhada aqui Na versão do C-Code A versão que eu tô instalado É a versão B1321, tá? E a versão que vai ser atualizada É a versão B1327, tá? Então, o que vocês podem ver aqui Olha a novidade aqui em cima Blocos de anúncios foram adicionados Agora você pode monetizar seus jogos Alguns bugs também foram corrigidos, tá? Então, essa atualização chegou em 18 de janeiro Então, já faz alguns dias, né? Hoje é dia 23 que eu tô gravando esse vídeo Uma terça-feira E ele vai sair só quinta, né? Esse vídeo Então, já faz uns dias que essa atualização já chegou Então, vamos atualizar Com o C-Code atualizado Vocês podem vir aqui No Unity Adds, né? Como tá aqui Como eu já falei Você vai clicar em cima E ele vai jogar Pro formulário do Google, tá? Ele vai carregar aqui Carregou Vai estar todo em russo aqui Como eu falei Mas é só a gente clicar ali Nos três pontinhos E vir aqui em traduzir Tá? Vai traduzir pro português E agora a gente pode mexer Tranquilamente Tá? Então, vai ter aqui, ó Solicita o acesso ao bloco de anúncios gratuito Tá vendo? Aí vai ter várias coisas aqui Que é importante vocês lerem Eu vou estar aqui passando por cima de tudo aqui, né? Preencha esse formulário Para receber uma chave secreta Para exibir anúncios Unity em seus jogos no C-Code Tá? Então, é um vínculo ali, né? A Unity tem esse sistema de anúncio, né? Então, ele colocou esse sistema de anúncio da Unity Dentro do C-Code, né? Então, a gente vê ali Que não tem, tipo Firebase, AdMob Que a gente vai colocar É como se fosse isso, né? É só por meio desse token Pelo que deu pra entender A gente coloca esse token no APK E de lá a gente faz Onde quer que apareça o anúncio Alguma coisa assim Ele não ficou tão claro, né? Mas eu acho que ele vai explicar ainda em vídeos Pra gente, tá? Ele colocou aqui, ó No e-mail que você digitou Você receberá Um token secreto E um convite para o painel Da Unity Para acompanhar seus ganhos Tá vendo? Então, dentro do e-mail que você colocou Nesse formulário A gente vai receber o token E vai receber O convite da Unity Pra conseguir acompanhar Os ganhos, né? E saber se tá na hora de sacar ou não Tá? Então, tá aqui Os anúncios da Unity Pagam dinheiro em dólares Mas você não precisa se preocupar Quando o saque mínimo for possível Para você Você escreve para É pra esse e-mail Que a gente vai mandar uma mensagem Dizendo Ah, já cheguei ali No meu limite de dólares, né? Agora eu quero sacar Pra o PayPal Não sei o que Aí ele colocou aqui, ó Com a saltação de saque E um número de cartão Do e-mail Para o qual você recebeu Um convite Para o painel da Unity Tá? Então, como envolve dinheiro Claro que tem que ter Ali um número de cartão Algum nome Não senha, né? Mas número de cartão Ou o seu nome Pra você conseguir É... Receber o dinheiro, né? Tem que ter isso aí Claro que tem que ter Então É... Você tem que mandar A mensagem para o e-mail deles E fazer toda ali A transferência, né? Com os seus dados Pra ele conseguir, tipo Pegar os seus dados do PayPal E conseguir te enviar o dinheiro Tá? Com o mesmo e-mail que você usou Pra receber o token Aí vai aparecer aqui O seu e-mail, né? Aí você vai conseguir Clicar aqui, ó Pra registrar o e-mail Você vai marcar isso aqui Tá? E aqui Digite seu nome Digite seu apelido No Discord E do Telegram, né? Pra ele saber quem é você O e-mail de correspondência O nome do seu jogo Aqui é pra inserir o pacote Do seu jogo Tá vendo? Insira o pacote Do seu jogo Com o ponto exemplo Do jogo, né? Igual o meu salto Z Aqui, ó Ó O meu salto Z Aqui É com o ponto Studio Z E ponto salto Z Tá? Aí aqui Vai ser o seu Nessa parte Aí aqui Ele pede pra você Adicionar um link Para o seu jogo Né? Arquivo Ponto Ccode E ponto APK Não é aceito Certifique-se de ter Blocos de anúncios Já instalados Você não precisa Você não precisa Especificar nada Do token secreto Pois o ponto Ccode Mostra anúncio de teste Para qualquer token O seu só funcionará Em ponto APK Tá? Então a gente tem que Colocar aqui um arquivo Como ele não tá pedindo Nem ponto Ccode Nem ponto APK É como se fosse O arquivo do jogo completo Né? Tem algumas coisas Que não ficou bem claras Eu tenho que Fixar isso pra vocês E eu acho muito importante A gente fazer teste Antes ou esperar Testes deles mesmo Pra depois a gente Começar a fazer Tá? Aqui embaixo Ele colocou Ó Diga-nos em quais Locais do jogo Você colocou Blocos de anúncio Blocos de publicidade A gente tem que Também especificar Onde foi que a gente Colocou tanto Anúncio Se foi na tela inicial Ou no menu E tal Beleza? Então Tá aqui Eu recomendo muito Você esperar Os próprios desenvolvedores O próprio desenvolvedor Fazer vídeos ali Explicando como fazer isso aqui Eu não recomendo Você já ir de cara Fazendo Realmente Eu não recomendo Tá? Espera Tenha calma aí Vamos ver aí Essa atualização chegou Dia 18 Não faz tanto tempo assim É melhor a gente aguardar E esperar um pouco Eu vou fazer testes Tá? Você já espera eu trazer vídeos Aqui testando também Pra depois você ver Se realmente vale a pena E vocês vão testar também Depois que já tiver feito O vídeo aqui Tá? Recomendo Dar um tempo aí Esperar Vamos continuar criando jogos No C-Code E com o passar do tempo A gente vai vendo Se dá certo Fazer isso aqui Então esse era o vídeo Sistema de monetização Dentro do C-Code E agora a gente consegue Ganhar dinheiro Criando jogos Pelo celular Se você é novo E gosta desse conteúdo Sobre criação de jogos Programação Pelo celular Se inscreve E se gostou do vídeo Da sua nova atualização No C-Code Incrível aqui Sobre monetização Deixa o like Beleza? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Que vai sair Segunda-feira Valeu